E é bom essa filmadora aqui, pequenininha, mas... Até não sei se eu vou conseguir configurar ela no Note. O meu PC aqui deu pau. Um tirou do outro agora. Caramba, tá tudo errado aí, meu. Tá louco. Que zaga do cara é essa aí, meu. Eu não sei o que é isso, menino. Eu não sei o que é isso, menino. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL